O Superior Tribunal de Justiça nega pedidos de liberdade ao ex-ministro José Dirceu. Ele está preso preventivamente desde agosto do ano passado e neste ano foi condenado pela Justiça Federal por crimes de corrupção na Petrobras. A repórter Kátia Gomes tem os detalhes. Primeiro, o Ministério Público Federal opinou pela rejeição do pedido por entender que a prisão tinha fundamento. No Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a prisão preventiva foi mantida por existirem provas de crimes praticados por Dirceu. O tribunal justificou ainda a necessidade de manter a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal. A defesa do ex-ministro, então, recorreu ao STJ, que já havia negado o pedido liminar do habeas corpus. Agora, o relator-ministro Félix Fischer também negou recurso em habeas corpus e foi seguido pelos demais ministros da 5ª turma. Com isso, Dirceu vai continuar preso.